Oi gente, no vídeo de hoje eu vou montar uma cidade de brinquedos Mas o que vai ter mais lego do que brinquedos Também vai ter três partes, a parte do mar, essa parte da cidade e a parte da fazenda Também, também deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo Também escreva nos comentários e eu vou ver qual vai ser o nome dessa cidade Pode ser qualquer que você pensar, só precisa se inscrever e eu vou lá, vejo e escolho Agora bora para o vídeo Oi gente, agora olha o resultado que está a cidade Depois de um tempinho que eu usei para montar e agora olha como está, começando pela parte do mar Aqui tem a força marinha que cuida do oceano Vocês estão vendo que aqui no meio dessa ponte a água está bem esquisita porque aqui tem coral Vocês estão vendo que tem também um guindaste Agora eu vou mostrar que aqui também eu vou levantar e a câmera vai subir, olha isso Espera, se você deixar a câmera bem aqui posicionada lá para aquele lado Obrigado Viu? E agora a partir da cidade que já está muito movimentada, que é uma cidade grande, todo mundo conhece. Começando a partir da faculdade. Começando a partir da faculdade. Vocês sabem que essa faculdade é uma faculdade simples, que tem tudo. E também, agora indo para o restaurante mais rico de todos, o restaurante flutuante. Vocês estão vendo que eu aí é um restaurante venda água. Por isso que se chama restaurante flutuante. E também, agora o bombeiro. Vocês sabem que o bombeiro tem caminhão, tem carro e também tem a base deles. Agora indo para a parte desse posto de gasolina. Aqui tem um troco que usa para subir e olhar. Agora indo para o outro posto de gasolina, que essa cidade é cheia. Porque quando quebra, quebra várias coisas daí. Aqui é para levantar, ver o que tem de ruim. Tem três postos de gasolina aqui. Porque se quebrar, a cidade tem tantas coisas. Tem tantas coisas que quebram tantas horas, que até, que até, que dá um erro grande. Aqui tem que ter muitas coisas. Agora vocês também que estão nem utilizando hoje. Tem um dente de sabre, uma girafa, uma girafa, uma girafa, um elefante, um alce, uma onça-pintada, um gorila, um leão. Agora indo para o que mais? Estacionamento do shopping. Vocês sabem que aqui também tem um lago no meio. Só que aqui não tem um lago nenhum. Mas também pode ser daqui, Atlântico. Porque vocês sabem que aqui tem um goma escolarinho que dá de ver os corais e aqui já montam de escuro. Agora indo para a parte do aeroporto. Vocês sabem que tem um avião de cada hotel. O avião Sati e Lilina é azul, pois ele fica no prédio azul. E o avião 868 fica no prédio vermelho. Agora vocês sabem que tem um caminhão do bombeiro. Quer dizer, do supermercado. Agora indo para o hospital. Sei porque tem um carro aqui. Agora indo para a polícia, que vocês estão vendo que tem vários carros automáticos para pegar. 5 casas, 5 casas, tem o que mais? Deixa eu pensar. Tem até uma limousine, metade carro, metade ônibus e metade trem. O que mais? Tem tudo o que mais? Tem tudo o que você desejar. Agora indo para a parte da fazenda. Vocês estão vendo que tem uma... Tem hotéis também. Agora indo para a parte da fazenda. Vocês estão vendo que tem essa linda caminhonete. Essa casinha assim, tá com oitadeira. Quem mexe, anda, levanta. Vocês estão vendo que tem uma vaca e quatro cavalos. Uma é um burro, outra é um cavalo, outra é um potinho e outra é uma mua. E a vaca e o que mais? E foi isso. E foi isso. E tchau. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e cansei. E também tchau. Até o próximo vídeo. Agora eu vou arrumar isso não. Tchau. Tchau. Tchau.